Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Pela Série B, o Vitória tenta se acertar, né? Exatamente. A gente fala do Vitória agora porque segue com o trabalho pra se preparar pro jogo de sexta-feira contra o Bragantino. Chegou de viagem na segunda, na segunda mesmo já começou a treinar, porque o jogo sendo na sexta-feira, o time perde um dia de treino, né, Henrique? E vale lembrar que o zagueiro Everton, ele segue tentando se firmar na equipe rubro-nextra. Pra onde quer que a gente olhe, o trabalho corre solto em várias partes do campo. Tem os que estão tentando entrar em forma o mais rápido possível. Aqueles que acabaram de chegar ao clube. E tem os que já ganharam espaço no time titular em pouco tempo. O zagueiro Everton Senna se encaixa nessa categoria, a ponto de ser o artilheiro do time no campeonato ao lado de Juan Levine. Não fiz muitos gols no começo da carreira, mas ano passado eu fiz dois gols. Esse ano, já no início da Série B, já fiz dois gols. Estou bastante feliz, estou vendo que o trabalho está surgindo efeito. O cara está com tanta moral que até virou capitão. As funções de quem coloca a braçadeira, ele vai aprendendo aos poucos. Recebi de braços abertos a braçadeira de capitão e estou aí trabalhando dia a dia, né, claro, com os pés no chão, respeitando todo mundo. Na época que eu estou de capitão hoje, que eu vou querer ser mais do que alguém, que querer desrespeitar meus companheiros. Mas não, Everton sempre vai ser esse cara simples, humilde e que respeita todo mundo. Lembrando que esse jogo de sexta-feira pela Série B do Brasileiro contra o Bragantino é dentro de casa, no Barradão. A gente espera um Barradão lotado também, né, Ricardo? Sem dúvida. Legenda por Série B do Brasileiro contra o Bairro